Segurou? Fica! Segurou? Fica mais! Mostra o braço da orelha, a perda da barriga, prende o bumbum! Trocou de lado, segurou? Fica! Subiu! Inclina! Deixo o peito! Respira! Soltou! Respirou? Subiu! Respirou! Assombrou! Desceu! Ae! Olha lá para o meio, esticou lá na frente! E tira! Subiu! Oh! Subiu! Solta! Solta! Faz eu cair, porque a barriga está na sua! Respira! Solta! Pila mais! Pega! Pega a barriga, vem! Daqui a pouco entra o ritmo que eu quero! Pega! Solta! Seja! E um! Vai! Uma, dois, beijos! Da Céria Maria Lourenço! Um beijo, Céria Maria Lourenço! Seja por ter bem vindo a nossa vida, tá? Segura que já voltou o ritmo! Tá? Tá fazendo o incerto? Tudo! Machando! É só fingir que ele está aí na sua frente! Machando! Machando! Vixe, tá pequeno! Não estou conseguindo ver nada lá! Solta! Vira, sopla! Vai! Vai! De novo! Vai! Cinco! Sete! Solta aquela mexidinha! Olha a cachorra olhando para o Marinho! Pronto! Vai! Você está doido para dar uma cheirada nele, né? Não! Balançou! Pute, né? Pronto! Vai! Aquecidinha no churretto! Mais uma aquecidinha no churretto! Parou! Juntou! E pulo! Vai! Pute! Trouxe! Trouxe! E um! Isso! Parou! Segurou! Puxou! Trouxe! Trouxe! Aloca! Um beijo em Milani É isso aí Não, respira Assopra Espera aí que eu vou ajustar que está embaçando Assopra Vai no meio daquela telinha Dá dois cliques no meio daquela tela de lá Que é o celular Dois cliques Aí, isso Um beijo estabilizado Aí, pode sair daí Tenta sair sem não vai descer Porque senão ele vai querer focar você Aí, não que eu queira ser a estrela Tá? Será que deu? Marchando Segura aqui, deixa eu ver o negócio aqui Tudo está acasado Marchando Marchando só, gente, marchando Isso Agora eu travi Salta lá Vê se não está embaçado aí Arada a tela grande no seu celular Vai Vai Obrigado, Antônio Essa vez Cuidado de pedido Puxa Puxa lá Puxa lá Puxa Puxa Está embaçado ou não? Vai aí Vai lá e dá dois cliques de novo Vou desfocar aqui Vai Vai Isso Solta Isso Isso Vai 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 arrumar aí É dez segundos para chegar até vocês Cinco Sete Puxou o churinho Um Acho que me deu Isso Isso Vai Ainda Segurou Joga pro lado Joga pro outro Vai Vou comprar um filme mais longo Puxa Então você pode ficar falando de puxa aí Você controlou mais aí Lá 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 Isso Vai Mais um pouquinho Soltou Como é que o cano quebrou? Cruzado, gente O cano tem que ser aquele cano da tise Que tá Que é o mais forte que eu conheço Alguém tem que quebrar o cano Lê aí pra mim direito Lá Mas o que o cano quebrou? Ele sabe é direito Ele sabe é direito Meu marido falou que não era tigre Será que o cano tem que ser encerrado? Nossa, eu nem sei querer Nem li Não era tigre Tem que ser tigre, mulher Solta O cano tem que ser tigre Senão ele pode quebrar Que o cano tigre é duro Ele é forte Tá? Ou seja A propaganda É o que diz Estica Um, dois Um, dois Um, dois Vai Vamos começar Com a perna direita Dois Abre E volta Abre E volta De novo Vai Troca de lado Foi lá E pum A sobra A sobra Enfira Enfira A sobra No sol Enfira Procesa Sobra A sobra Vai Vai Troquei De novo E pum Nossa Olha que brechinha Olha que brechinha Que brechinha Viva aí Que brechinha Trocou de perna E aí E é isso aí Lasca o dedo No joinha Lasca esse dedo No joinha Filhinha Sobra esse braço Junto Fui Foi lá E pum De novo E vem E vem E vem Troca de perna Mais uma vez Não olha A gente saiu A gente chega perto De um momento E aí Essa vaquinha Dessa cachorra Ela tá tipo De mais velho Perto do marinho Ela já deixou Espalhada aqui Aí ela já foi Pra lá Voltou Trocou de perna Jovelo sempre dobrado Lembrando que a gente Nunca desce Tristeve Igual a gente Desce escada Nunca Jamais Em tempo Algum segurou Isso aqui Que eu quero dizer Se você Fizerra hoje Alguém Que te faz fazer Isso Para Tá Marchando Passo Dois Muito fácil Tá vendo Eu gosto De fazer uma aula De sempre Que todo mundo Consiga fazer Mas mesmo Que não consiga Por favor Não desista Não desista Ó Ó Eu errei Baixo Baixo Solta Solta Braço Solta 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 Tem que fazer Braço e perna Tá Vai de novo Ó Solta E o step É uma aula Que mexe Dos neurônios Da gente Tá E como eu falei Ontem Na porra da madrugada Ha ha E o meu Quando a gente Faz exercício Os neurônios Explode Aí Você tem Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Mas Vamos bater Com o prego Tô Tinha Uma Tadinha Vai Vai Trouxe as pernas Agora Comigo Um Dois Vai 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 Ó Lá Passo Dois Vestir Carciúma Cadê você Tô Preocupado Tô Andando Metade Da Cora Falando Responde Cadê Você Dona Cristina Mais 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 Tem Tem Alguma coisa Errada Aqui na Contagem Tá Vou Corrigir Já Já Porque Eu vou Entrar Com a Pele Esquerda Certo Agora Esquerda A gente Pega Boa noite Maria Tudo bem Passei Passei Noite Cada Um Tejo Mais Um Grupo De Uma Viga Nutricionista Para Os Pacientes Que Ela Fazer Ai Que Delícia Lhe dá Uma Liga Sua Viga Nutricionista Pra Eu Agradecer E Dizer Que Ela Por favor Se Apresente Pra Nós Aqui Pra Dar Uma Dica De Nutricion Pra A Gente Estamos Necessitados Puxou Gente Exercício Físico Ajuda Você A Preparar Seus Neurônios Neurônios Pra Você Estudar Pra Você Fazer Uma Boa Leitura Continua Mais Quando Você Exercita E Vai Estudar A Mente Grava Muito Melhora No Estudo Você Estuda Com Muito Mais Estudo Sem Aquela Boita Chá Viva Vai 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 A Sol Respira A Sol Regiane Respira E Sol Muito Obrigado Amada Não Sabe Sem Salidez Sol 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 Linha Ui Abril E U Estou Com Lá Vai Seguindo Limpô Tira Mentira Vai 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 Na esquerda Vem Um Vai Vai Volta Volta Vamos Vai Volta Volta Hoje Dá Passinho Tira お Engenheiro Bola Uma Coisa Pro Mais Stream Gonna O To Engenheiro Sai um pouquinho da vontade, tá? Acabei de sentir. Mas eu vou voltar ao passo 3, tá? Nem tem problema. Vai, Cidro. Respira aí, sobra pela boca. Obrigado, Sra. Obrigado, Sra. Obrigado, Sra. Obrigado, Sra. Obrigado, Sra. Podem mandar um abraço. Claro que eu posso mandar um abraço para vocês. Mais uma linha. Abraço, Sra. E aí, o Ríder. Pra que, o Ríder? Aí, é isso aí. Você viu, Ríder? Passo 3. Bem pra cima, vamos lá. Viu? Mas tem o braço ainda, hein? Certo? Vamos pôr um braço aqui? Alternado. Foi o... É alternado, desculpa. Aqui. Foi. Foi. Bem embaixo, ó. Sopra. Retira. Sopra. Isso. Vai. Vai. Mais um pouco. Vai. Isso. Vai. Vai. Prende essa barriga. Vai. Parou. Marchando. Lembrando que eu vou acelerar a velocidade ainda, tá? Vamos só prendendo. Vamos bater quatro vezes na fauleira. Outro lado, tá? Tudo mais. Foi. Um. Percebe que eu não estico o joelho. Salve. Mantenha a altura, ó. É só pra fortalecer. Vai lá em fundo. Vai. Isso. Só mais um pouco. Acorda. Respira. Acorda. Respira. Sobra. Um. Puxa. Segurou. Vamos juntar os três. O primeiro, o segundo e o terceiro. Isso. Falta o quarto ainda. Bem facinho também, tá? Começando com o primeiro. Cinco, seis, sete. Primeiro. Seja bem-vinda, G7. Assobra, respira. Assobra, respira. Troca de lado. Vai. É isso aí. Deixa o lado aqui. Valeu, Iona. É Ione? É Ione. Vai. Assobra. Coloca lá pro ladinho. E um. Um. Vá. Dois. Não importa se estiver errando. Se estiver errando, se estiver trabalhando pra acertar. A cabeça é a pé. E sobe. Saiu do quadril. Vai. Tudo com a perna esquerda agora. No primeiro. Foi. Solta, respira. Solta, respira. Solta, respira. Solta, respira. Mais uma vez. Trocou. Adore. Um. Dois. Três. Solta. Dois. Dois. Começa aí pra petrópole. Valeu. Marina Alva. Maravilhosa. Segurou. Vai. Isso. Vai. Ó. 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 Vem com a barriga. Oi. Subiu. O joelho. Sempre o joelho. Sempre flexionado. Mais uma. Segurou. Mais um pouquinho. Trocou de perna. Vamos aprender o quarto passo. Segurou na latinha. Fico. Vamos, galera. Deixa o like aí. A Rosemã já falou. Ó. Isso aí. Ó. Ó. Só que vocês estiverem gostando. Passa o pato. Bem fácil. Vocês estão se estiverem, tá? Ó lá. Vem. Isso. Assobra. Respira. Assobra. Respira. Assobra. Respira. Mais um pouquinho. Vem. Um beijo. A gente vai preparar o instante. Serviça. Joginones. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Isso. Parou. Primeiro segundo dia. Vem embaixo nessa velocidade. Calma. Calma. Isso aí. Depois. Calma. Tá vendo que tinha alguma coisa estranha? Marchando. Calma. 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 Clique. Qual que houve gente? Marchando aí. Tem alguma coisa ruim. Vamos aguentar pra lá? Calma. Doe alguma vez oi. Deve ter comida. Alguma coisa oathinha pra passar. Vem. Nossa Senhora. Vai. Começou. Segurou. Vem. Maio. Olha. para o outro lado. Soca, soca, inspirir e tira. Soca, inspirir e tira. Soca, inspirir e tira. Soca. Para o outro lado. Vai! Um. 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 Vai. Vê como é que faz essa caminha, galera. Segurou? Segurou. Um. Posso dar esse brinquedinho mais? Vai! Segue, segue, segue! Tô de olho! Segurou! A minha vida é passar as brinquedas, gente! A minha vida é isso! Vai! E se você quiser se o meu dedo é agradável? Vai! 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 Mais um pouco! Mais uma! Vai! 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 Alá! Vai! Continua! Vem com essa barriga! Vai! 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 Mais um pouquinho! Vem! Mão fechada! Vem! Vem! Vai! Troca de perna! Foi! Um! 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 Solta, solta e estira! Solta, solta e estira! Vai! 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 Trocou de lado! E... Um! Vai! Vai! Tá querendo? Não tá fazendo alguma coisa estranha! Segurou! Vai! Tá ou não? Tá tudo bem já! Tá, gente? Ela tá quietinha aqui! Fui! 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 Segurou! Vem imaginar! Tá um pouco focado! Pega, bateu! Pega, bateu! Solta, solta e estira! Solta e estira! Solta, solta e estira! Solta, solta! Mais um pouco! Solta, solta e estira! Agora, não! Toma, não! Mais um pouco! Atenção! Pé, via! Ela pra trás. Abriu! Isso! Tá bom! Agora! Tipo de outra câmera, eu perco! Você fez isso! Mais um pouco Um, três, quatro Três, quatro, vai Só mais um pouco, vem Vai Isso, vai Mais um pouquinho Vai Vai Vai, vai Seguindo uma baixinha Vamos querer, é isso? Foi só para aprender E agora a gente vai fazer só mais um pouquinho Bem aceleradinho Certo? É só seis minutos Ao lado, tá? Quietinho no step, segura E agora a gente vai regrinar um pouco mais Vim, respira, sobra, vai Cinco, seis, sete, subiu Salta, sopa, espira, espira A gente, tudo aí é a respiração que está incorreta A salta, sopa, espira Dá uma baixinha na lateral Você aperta E continua respirando O próprio adivérico Vai Sopra, sopa, espira Sopra, sopa, espira Sopra Vai, vai para o lado Isso Subiu, foi De novo De novo, vai 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 Vai, puxa De novo, vai De novo, vai Vai, vai Vai, vai Então, vou te dar aqui Vai lá, vai 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 Desce aí, você vai fazer o quê? Foi Sua filha vai estar no poder de novo Tudo bem Vai Traz aí, menina Não, não vai ter mais, deixa Segurou Braço também Deixa, deixa Ter linha atrás Desculpa aí, gente Melhorou, melhorou Mais, deixa aí, você não vê o quê? Vamos, pode Mais um pouco Vai, sopa Vira Desce, não Vai Vai Segura, segura, segura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, vai Eu não posso parar agora, mas já está tudo bem É isso aí, gente Sai de volta do YouTube Que a imagem totaliza Tá? Tá? Atenção Atenção Abriu do meu lado agora Justo nessa hora Vai, amiga, ela está bem Já Pouco a pouquinho Que susto, hein? Ui Pouco, estira, né? Vai Vai Pé de frente Vai 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 Volta Volta Vai Vai Volta 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 Trocou De lado Volta Volta Atenção 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 Está tudo bem, ma porquinha? Ui Segurou Ai Pega dela, galera Eu quero Eu quero Não Não Pode ficar aí, galera Pode ficar aí Pode ficar Pode sentar Pode sentar Vem braça, vem! Vem aí, gente! Vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Vem! Passando aí, passando! Passou? Passou! Desculpa, eu vou te dar uma coisa! Tronto! 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 Passou! 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 E corre para o lado, vai falar! Passou! 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 Passou, gente! Passou! 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 Ai meu Deus! Passou! 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 Sai! Passou! Baixando Ela não sempre aconteceu O que a gente acabou com ela agora Começa de novo, gente Baixando Seja mais comigo Aqui Vai Mais um pouquinho Vai Mais um braço Troca de perna Só mais um pouco Vai, vai Calma De novo Vai De novo, vai 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 Puxou em cima Eu estou segurando a perna Vai, vai 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 Puxa a perna Vai Mais um pouco Vai Puxa a perna Puxa a perna Puxa a perna Vai 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 Puxa, vai Vai Vai! Vai! Um, um, abriu! 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 Um, um, puxou! Ela tá procurando a Yara pra ganhar com a Yara! Dá pra acreditar nisso, gente! Vai! 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 Um, vai lá! Ela tá atrás da Yara! Fica mais, fica mais! A gente já corta! Atenção! Agora a pé de esquerda aqui! Lá da mão com a Yara! Trocou de pé de aqui! Tenta, vamos lá pra ganhar de vez! Fazer muita dinástica! Vixe! Vai! Estica! Estica! Tenta, entra a barriga! Um, um, bem De novo Puxa o pé na lata Mas a luta tem ciúme de ninguém, gente Pode ficar de outra Um, um, de novo Maravilhoso Só para dar a sua presença Tudo Sem um step Marchando Uma vez de cada lado, tá? Tira o step, tira o step Tira o step, abriu Três, quatro, cinco, seis, quatro, uma vez Isso Subiu, trevinho A gente fazia na praça Sem step, desse jeito Um, dois, três, quatro, uma vez Pertinho, atrás Seis, quatro, vai Vai Ui, mais um pouco Ui, tudo aqui Um, dois, três, quatro Não, dois, três, quatro, uma vez Olha o ritmo que mudou É só baixar a defesa mesmo Vai Aqui Aqui a gente joga com o fã da música Vai Vai Cinco e seis Aí E o outro Vai Vai É só de volta Vai De novo De novo Mais uma Ui, ui Subiu eu Em tudo agora Vai O final do tempo Vem também Vai 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 Puxa, pé lá de trás Isso Maravilhoso 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 Respirou Assoprou Respirou E assoprou Mais uma vez Respirou Assoprou Ah Está explicado Respira E assoprou Bebe Maravilhoso Vamos para a parte final Da aula Não vai ser muita coisa Que eu me empolguei Aqui Tá Nós vamos fazer os exercícios Específicos Para a perna toda Mas não a quantidade Que eu iria fazer Vem 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 Ela está plantada Na porta de cima Esperando Abrir Para ir atrás Da Yara E a Yara É medrosa Tudo que é largo Para bicho Ela foi fazer cair Na cabeça Da dela E Por que Todo o tempo Viu para baixar Ela deu uma vomitadinha Boa Porque ela Comeu os bichinhos E engoliu Não posso dar esses bichinhos Esperando Adoro Vim Mas não podemos Dar bichinhos Que eles comam Ela comeu 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 O rosto Na barriga E vomitou Isso pode até matar Mas ela vomitou E aí Ela foi limpar Ela não disse Limpar-se Deu uma discussão Só quem mexe Na comida dela Sou eu Ninguém mexe mais Vamos lá Gente Começar pela Panturrilha Pezinhos paralelos Lembrando Que quando a gente Sobe Para a ponta do pé Quadrilha Existe esse Existe esse Não é o caso Agora É esse Que eu quero Não pode Descer com força Tem que ir E voltar Ir e voltar Certo? Trinta e dois De cada coisa Que eu vou passar Essa é a explicação Mais complexa Tá? Vamos lá Vai atrasar Para acabar Posicionou Prende a barriga Abre o tronco Deixa entrar o ritmo Lembrando que o corpo Demora até Trinta minutos Para fazer esse piato Vai 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 Aqui vai dar Um pouquinho Menos de trinta e dois Eu quero fazer Na música Vai Olá Muito obrigado Me manda um e-mail Saúdealabibre ArrobaGmail.com Que eu explico tudo E vou ajudar aqui também Por cinco Seis Sete Parou Relaxou A elevação De calcanhares Mexe numa área Muito importante Que é a panturrilha Os gêmeos Que ali vão ver É sangue limpo Para o coração É o segundo coração Tá? São três de trinta e dois Com o distância de trinta e dois Certo? Isso 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 Vai Seus filhos São show Muito obrigado Rubia Vamos lá Subiu E um Dois Três Quatro Valeu Rubia Obrigado Viu? Eu estou com o meu melhor Para vocês De verdade mesmo Há cinco anos Vai Um Três de mais Um Nossa Tá queimando Eu quero que queimar Meu açúcar Do sangue E do fígado Vai E do fígado Não Vou Do fígado E o açúcar Para o seu pâncreas Trabalhar melhor Ai como queima Embaixo do pé Eu não ponho Você falar Que saudade Será que eu vou ficar Boa para seguir Mari Fica boa Sim Mari Será não Você vai ficar boa Você tem que visualizar Sua célula Ser reorganizando É sério Gente Não é mentira isso não Posicionou Frente E foi a última sequência Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Dois Dois Sobe Em cima do dedão Tá vendo que meu dedo Tá encontrando Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Quatro Nove Um Dois Tá queimando pra caramba As batatinhas estão ficando queimadas Ah Solta Batata fida Fui Solta lá Chegou Capona a batata Tá Ó Agora eu quero um agachamento Que ele é bem secudo Tá A gente vai passar os joelhos da ponta do pé Porque esse agachamento vai alongar a batata Aqui ó Parou aqui Vai balançar Foi Um Sai isso Então eu vou sentar ó Tá Sete Foi Vai lá Um Dois Não aqui Aqui Desencaixa o quadril agora Desencaixa Tudo do contrário Vai ser da barriga Fica Fica Mais um Dois Três Quatro Seis Aí Parou Solta Vocês vão perceber que eu vou fazer o próximo Com o quadril encaixado Vocês vão ver que vai pegar mais amplo essa perna Tá Relaxa Perfilho e assopla É mais clássico que é simples Porém Segura E eficaz Tá E permanente Posicionou Desencaixou Desceu Encaixou E vai Vai subir Vai Deixa encaixado Sete Oito Aperta Aperta Esse bumbum Vente Essa barriga Ui Vai Vai sentir tudo aqui Vai Vai Ai Um 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 Três Sete Deu Ah Recebeu a diferença Ai que até uma tolturinha Quando você encaixa o quadril Pega mais Quando você se achar Fica só aqui Agora Precente Desencaixado Tá Quase Um quadradinho de oito Relaxa 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 Prenda a barriga Vamos deixar essa coxa Bonita Vamos fortalecer Pra só ficar sem o limite Bora Posicionou Ficou Ó Pumbum lá atrás Um quadradinho de oito Ó Tá Vai Pumbum Deixa passar Deixa eu passar Oito E um Ó Só fica aqui Ó Vai 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 Força Força Ah Força Subiu Solta Agora a perna tá cansada Ela tá pegando em tudo Solta Acabou? Você tinha acabado Vai 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 Agora mais um encaixado Tá Respira Sopra Caraca Carambola Procisa Um beijo Dá pra tentar Pener a coxa A gente vai trabalhar A parte de trás da coxa Já já Pra relaxar a frente Vamos lá Desceu Encaixou Vai 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 Biquininho Ó Super seguro Só vai até onde você gosta Não é Eu só posso aqui Então fica aqui Tá Pode descer mais Desce Tudo com segurança A frente da barriga Olha a barriga Ó Lá dentro Nossa senhora Nossa senhora Aperta o bumbum Aperta o bumbum Aí tá bom Gente Se solta o bumbum Gente Aperta o bumbum E o buraquinho Tá É tudo junto Se soltar Pega a joelha Aí machuca Eu já me machuquei Fazendo isso Uma dozinha chave Ficou Porque soltei o barril Vamos pra parte de trás Da coxa Básico É o que vocês já fizeram Vai Puxar em cima Só Tá Foi E um Três Quatro Cinco Sete Oito Ó Separa Um Três Um Prende Prende Soltou a barriga Tá bom Prende Vamos lá De novo Seis Sete Parou Volta aqui na frente Vai E volta Tá Dezesseis Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais dois Vai Um Dois Três Quatro Cinco Ó lá Seis Sete E oito Aí parou Volta Volta a perna Tá Vai sentir tudo Porque a força tá cansada Mas já tá começando a ficar inchada Vai Posicionou Flexiona Segurou Foi De cima Um Botei Flexionado Pra fazer equilíbrio Três De a barriga Aperta Com o ponto da perna Ele tá no chão Eu vou explicar melhor Val No final da aula Eu falo isso Oito Parou Ó Paralelo Um Dois Três Expira Quatro Sopra Seis Sete Oito Mais dois Vai Um Fechando o braço Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Querendo Caio Respira Assopra Respira Assopra Respira Assopra Assopra O prender a barriga Que liga da pau É como se você fosse Só puxar o comigo pra trás Puxa a barriga pra trás Como se alguém fosse pegar na sua barriga E você não quer deixar Puxa pra trás Tá E mantém a respiração Eu apertar o bumbum Tipo Quebra o banheiro Eu posso Pá E já vai andando Tá Ó Segurou Vai tirar O pé flexionado Tá E flexiona aqui Segurou Tende tudo pra quebra Foi E um Pode apoiar se quiser Mas eu não quero Pra poder trabalhar tudo junto Dois Quatro Sete Um Vai sentir aqui Ó Um Dois Seguindo Seguindo Propõe o pé no chão e volta Seis Sete Aibarou Cruzou Desceu Fica lá embaixo Segura aqui Voltou Aí Trocou Posicionou Ó Tarece dança Mas que faça assim Posicionou Flexionou Pra achar o equilíbrio Ó Encontra o equilíbrio Segura Dois Um Ó Tudo aqui Dois Três Último Cinco Seis Sete Parou Descemos Respira Assopra Respira Assopra Subiu Respirou Assoprou Joga pro lado Segura aí Deixa eu ver Essa cachorra tá muito quente Ah Joga aí Pelando ela Né Minha noz Troca de lado Você tá louco Aí Voltou Solta Respira Assopra Cruza Deixa eu ver Doração Nossa O que tem que lá Vai Só pra acabar Ó Vai Volta Vai Volta Tá Dezesseis Um lado Dezesseis O outro Espera Seis Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais dois E vai Um Tá vendo? Eu quero muito apoio Tá só se desequilibrar Sete Oito Parou Respira Assopra Bem Doca Vamos terminar Lachou o motor Respira Assopra Vamos pro outro lado Um 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 Só mais dois Vem Um 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 Dezesse Um 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 Chega Chega Todo mundo vai vir Vamos lá Tá? Tudo de pé Lembra que eu falei? Gente Eu estou conseguindo cumprir o que eu estou falando Porque olha O importante Não é você falar Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro Isso é tão fácil O importante É você agir Faça das suas ações Olha que lindo que eu vou dizer Faça das suas ações As suas palavras Porque é isso Certo? Vamos para a nossa musiquinha Básica Já vai fazer 50 anos que eu escuto ela Com exceção para dar aquela relaxadinha Tá? Fazer uma matinha de equilíbrio Só para a gente Alinhar O corpo Nossa, não a pele da gente fica suja Meu Deus Respira A popoquinha, minha filha Está lá em cima Esperando abrir a porta Para ela morder a área Eu acho De novo Só Mais duas É para transpirar mesmo Rosinha A ideia é essa Subiu Caiu Segurou Segurou Flexiona a perna Prende Segura lá Obrigada Maria Fernandes Risa Sobe a palma da mão Fica Fica Segura Segura Aí voltou Vocês percebem? Essa é a postura da estrela Parece uma estrela E ela mexe em vários ângulos do corpo Mais duas Respira Beijo Maria Helena Para você também Maria Helena Araújo Maravilha Vamos lá Outro lado Primeiro encontro É o equilíbrio Achei Flexionou Subiu Vem Vai Outro Respira Assopra Respira Empurra Segura Estica o braço De novo Inspira Prendeu a barriga Subiu Lugou atrás Respira Assoprou Muito bem Respirou Desceu Desceu De novo Inspirou Desceu Mais uma vez Inspirou Desceu Pode Bora de ladinho Junto comigo Vocês não virem Só fica assim Respira Segurou Flexionou Respira Sobe a perna direita Inspirou Assoprou Segura o ar Passa ela lá para trás Acha o ponto fixo Segurou Voltou Segura Relaxou Relaxou É difícil Tá? Tem que concentrar bem Respira E olha como Continua suando Assopra Vou fazer uma aula inteira Dessa com vocês Vocês vão amar Quem gosta de fazer uma aula mais leve Porém Intensa É essa Leve não Mentira Ela é pesada também Virou Só eu viro Vocês não Subiu o braço direito Subiu Prende a barriga Acha o ponto fixo E vai Flexiona o pé Atrás É importante a flexão do pé Não deixe a ponta Respira Puxou Vai Segurou Desceu Gente Faz tempo que eu não conseguia fazer isso Respira Assopra Vocês percebem Tudo tem que estar esticadinho Respira Assopra Puxou Puxou Vira Olha pra lá Ai que beleza Respira Assopra Assopra De novo Assopra Respirou Assopra Assopra Desceu Jogou Jogou lá na frente Puxou Subiu Puxou Virou Ai que bom Vira Respira Assopra Assopra De novo E respirou Desceu Desceu Jogou a perninha Sobe Vai lá embaixo Cruzou Voltou O outro lado Sobe Respira Respira Desce Subiu As duas Foi lá embaixo Sobe Respira Mais duas Mais duas Sobe Sobe Respira 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 E a última Sobe Parou Desse de baixo Posiciona a mão lá na frente Vai tirar uma perninha só Deixa a mão afastada assim Tira a mão do chão Segura Prende a barriga Tira Relaxou Apoiou Subiu Descinou Assoprou Troca de lado Desceu Prende a barriga Pode ficar aqui Prende a barriga Tirou primeiro Ponta Prende a barriga Acha equilíbrio Segura Fica Vocês vão sentir Algar bem a perna Voltou Subiu Respirou É a postura da garça Assoprou De novo Só mais uma vez Nessa mesma postura Virou Bem de ladinho Para vocês entenderem Última vez Desceu Puxou a perna Gruda o joelho No outro Prende a barriga E solta Segura Fica Fechou Esticou Subiu Desenvolando Respirou Assoprou O outro lado Desceu Puxou Prende a barriga Acha equilíbrio Bora para o ponto fixo Mantenha a barriga Encolhida Aí voltou Subiu Respirou Soltou Respirou De novo E a última Segurou Namastê Namastê Namastê